Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Roponopono. E, claro, antes de iniciar o nosso vídeo, convite para você, vem participar na comunidade lá no canal WhatsApp. Lá você recebe um áudio por dia, bem leve, falando de temas relacionados a Roponopono, energia do dinheiro, energia dos relacionamentos, regras da vida, o universo, a nossa energia pessoal, enfim, várias questões que, ao trabalhar elas no nosso dia a dia, a gente vai melhorar de alguma forma, perfeito? Tudo muito pautada, muito prático também, perfeito, muito bem. Além disso, você recebe todo mês um livro digital, que é o livro do mês, e os aniversariantes ganham um presente especial. Sem contar que lá também você tem acesso aos sorteios mensais, tem testes gratuitos, tem uma infinidade de benefícios. Vem participar. O número está aqui embaixo, você entra e participa. Muito bem, agora a questão X de hoje, que nós vamos estudar, nós vamos compartilhar com você. Imagine o seguinte, primeiro, esse canal é um canal baseado na educação, não é um canal de influenciar, não é um canal do talvez, é um canal que a gente vai lá educar, educar-nos de forma a viver uma vida muito melhor, perfeito? Então, hoje nós vamos falar sobre uma das dúvidas da minha aluna. Eu tenho uma aluna de Roponopono, ela chegou para mim e falou assim, Dr. Paulo, e eu acredito que seja de dúvida de muitos, tenho feito Roponopono, exatamente como o senhor falou, para prosperidade, mas nada funciona na minha vida, estou travada, só tenho dívida, só tenho problema financeiro, não tenho prosperidade. Eu parei, você tem feito certo? Tem. Deus, limpa em mim, tudo que impede, meu sucesso financeiro? Tenho. Então, vamos lá. Se você está fazendo corretamente, já faz um tempo que está fazendo isso, e de repente não desbloqueia, tem uma coisa que está errada. O que é, Dr. Paulo? Isso, ó. Isso daqui, crenças, isso daqui, comportamento, gera o quê? Hábitos negativos. E aí eu sentei com ela, como eu estou sentando com você aqui, e vou te explicar uma coisa de forma bem coerente. Olha, você pode praticar Roponopono, você pode praticar o que você quiser de terapia. Qualquer uma que você quiser. Nós temos dezenas, centenas de terapias. Se você não quebrar, não matar, não mudar um hábito, não adianta, você está nadando contra a corrente. Nadar contra a corrente, você não chega lá. Vai melhorar? Em alguns aspectos pode até melhorar, mas se você tem os mesmos hábitos, a mesma fórmula, as mesmas coisas sendo feitas, não vai melhorar. O resto é conto de fada. Não adianta pular ondinha, não adianta comer nhoque da sorte, não adianta você abrir a tua carteira e colocar lá o trevo de quatro pétalas. Não adianta. O que adianta é eu mudar os meus hábitos sabotadores das minhas crenças negativas. Meus comportamentos. Isso é fato, não dá para negar. Ficou claro? Então, primeira coisa, eu sentei com ela, falei, vamos conversar e eu vou falar para você, fazer algumas perguntas. Se você tem esses hábitos, está na hora de mudar. Anota aí o que tem que mudar. E eu estou sentando aqui com você para conversar exatamente sobre esses hábitos. que muitos deles, eu tinha esses hábitos. E ao invés de me levar para frente, me levava para trás. Ou seja, eu estou sempre insatisfeito. Sempre decepcionado com a questão financeira. Sempre decepcionado com tudo. Frustrado. Não adianta. Essa energia, inclusive, ela é negativa. Ela não vai melhorar a tua vida. Ficou claro? Então, vamos lá. Sentei com ela e a primeira pergunta que eu fiz para ela, foi assim, você gasta compulsivamente? Sabe o que ela fez? Ela pegou, colocou o braço assim, e puxou a bolsa dela para trás. Ou seja, ela compra sem planejar nada. Sem necessidade. E aí, o que ela gera? Dívida desnecessária. E isso daí? Ajuda? Uma dívida que é não necessária. Ajuda para você? Não ajuda. E o que ela falou? Doutor Paulo, eu tenho 12 bolsas. 12 bolsas? É demais. Mas aí, meu espanto não ficou só nas bolsas. Ela falou assim, eu tenho 30 pares de sapato. Aí, eu falei assim, e como que você compra tudo isso? E ela fala, por impulso. E o que você usa? Ah, o tal do cartão, doutor Paulo. E é necessário? Você logo, logo vira uma centopeia. Ela falou, é, eu estou gerando dívida, que não é necessária. Quantas vezes nós fazemos isso? Gasto por impulso. Anota aí. Você é assim? Você vai no mercado com fome, por exemplo? Aí, você compra tudo, até o que não é necessário. Ok. E aí, ela anotou. Vou mudar esse hábito. Ou seja, aquele impulso que você tem de comprar, você tem que segurar e controlar ele. Fazer algo diferente. Quebrar esse comportamento. Segundo, eu falo assim, quando você vai, por exemplo, quando você chega no final do mês, ou no começo do mês, você recebe o seu salário. No caso, ela é assalariada. Você anota o que você recebe, o que você gasta? Eu falo, não, eu não anoto nada. Eu vou na intuição. Na intuição, gente, que é isso? Nós estamos falando de prosperidade. Não estamos falando do lado espiritual, emocional. Aqui não tem intuição. Quando a gente fala de lado financeiro, é pura razão. É matemática. E a matemática é assim, o que entra e o que sai tem que ter um equilíbrio. Você tem esse equilíbrio entre receita e despesa? Você controla? A gente tem um curso chamado A Chave da Prosperidade. Se você nunca fez um curso, vai lá e faz. Ele custa, acho que, 30 reais só. E aí você entende através de um processo chamado OCL. Organização, Controle e Limite. Se você não tem controle, se você não tem organização, se você não tem limite, não tem sucesso. Tua vida financeira sempre vai ser assim, é uma roda gigante. Ela vai e desce, vai e desce. E eu perguntei para essa minha aluna, você faz orçamento? Não faço, Dr. Paulo. Então, por isso que está assim. Eu falei, você ganha dinheiro? Ganho o meu salário. Então, você tem prosperidade. Você tem um poço onde flui o dinheiro. O problema é que você não sabe trabalhar com dinheiro. Ficou claro? Tem gente que chega para mim e fala, Dr. Paulo, não tenho prosperidade. Eu falo, peraí. Aí você está sendo ingrata. Você não trabalha? Trabalho. Você não tem dinheiro? Tenho. Então, você tem dinheiro. Você tem prosperidade. Está fluindo o poço da prosperidade. Só que você não sabe trabalhar com essa água. A água que vem do poço não está matando a tua sede. Você está deixando ela escapar. Ficou claro? Então, está bom. Terceiro. Eu falo, se você você usa muito cartão de crédito? Muito, Dr. Paulo. Muito. E você tem controle do cartão? Você tem um plano para você pagar o cartão certinho? Ou quando usar? Ou quando chegar dormir? Não, Dr. Paulo. Eu uso o meu cartão assim. É como se tivesse dinheiro. Então, imagina o seguinte. Você tem um cartão. Você tem um limite de 10 mil. Aquele cartão para você é uma mina de ouro. Só que dos 10 mil que você vai gastar isso vai gerar uma bola de neve. Vai gerar de juros 15 mil, 20 mil. De repente, você fica desesperado. Não sabe como pagar cartão. E a maioria de nós não sabemos como trabalhar com cartão. A maioria de nós entra no desespero e faz tudo errado. pega um empréstimo aqui para cobrir outro e outro aqui e outro aqui. Faz tudo errado. Tudo errado. Tanto é que a gente tem curso de dívida. Por quê? Porque a maioria das pessoas chega lá no desespero do cartão. Então, o que ela vai fazendo? Ela vai acumulando dívida. Ela não vai acumulando riqueza. Ela está acumulando dívida. Você está acumulando dívida? Não é hora de repensar esse cartão? Eu já passei por isso. Eu tinha quatro cartões. Gastava todo o limite. Ou seja, imagina o seguinte. Você ganha 50 mil. Aí você gasta nos cartões mais de 50. Vai te ajudar? Claro que não, né? Quarto ponto. A falta da poupança. Eu não estou falando poupança da poupança. A poupança é o primeiro passo. A poupança em si. Mas a falta de eu poupar. O que é poupar? Eu reservar. Eu poupar, mas eu não ganho nada. Então, esse é o problema. Tem muita gente que acha que é absurdo o que eu falo. Mas poupar é importante. No sentido de guardar alguma coisa. Por quê? Meu carro quebrou. Então, Paulo, meu carro quebrou. Só acontece comigo. Não, não é que acontece com você. O carro uma hora vai quebrar. Uma hora eu vou ficar doente e eu vou precisar de um remédio. Isso é inevitável. São coisas inevitáveis. Uma hora vai ir. Meu micro-ondas vai pifar. Uma hora a luz vai queimar. Uma hora a resistência do chuveiro vai queimar. Uma hora alguma coisa vai acontecer porque tudo tem um tempo de vida. Isso é pra tudo. E aí, é claro, se eu não tenho uma reserva de emergência, não funciona. Quero viajar. Pega, põe no cartão. E eu perguntei pra ela, você é assim? É, doutor Paulo, às vezes eu tô tão frustrada, tão decepcionada com tanta coisa. Falei, preciso me dar um prazer. Ela pega o cartão dela, compra uma viagem. Foi mal planejada. Você merece? Mereço, mas não dessa forma. Porque aí quando você voltar, você tem uma dívida no cartão. Ou seja, aquela festa que você teve, agora você tem uma tremenda ansiedade. Resolveu? Não. Então, ela tem falta de poupar, de criar uma reserva de emergência. E aí, o que eu tenho que fazer? Cortar alguns gastos e economizar. Pagar o que eu devo primeiro e depois criar uma reserva de emergência. deu pra entender? Então, ela está fazendo roupa no pôr, mas ela não faz nada disso. Ela tem um gasto impulsivo. Ela não tem orçamento nenhum. Ela não guarda, ela não tem esse hábito de guardar. Ela tá acumulando dívida e ela não sabe nada sobre o lado financeiro. Ela não entende nada. Juros. Ah, vou comprar isso. Ah, não tem juros. Mas será que o juros não tá embutido? Será que não dá pra gente parcelar sem juros? Negociar se você tem dinheiro na mão? Deu pra entender, né? Então, eu preciso saber trabalhar com o dinheiro. Nada vai te salvar se você não aprender a trabalhar com o dinheiro. Isso é um fato. É um fato. Não adianta eu ficar rezando pro dinheiro entrar, porque o dinheiro pode entrar. Mas você vai fazer com que ele saia rapidamente, sem perceber. Eu já vi pessoas vendendo casa, um imóvel, um bem pra pagar dívida. o que chega a ser absurdo. Sem negociar, sem nada. A gente precisa ser inteligente financeiramente. Bom, outro ponto. Você gosta de tomar café? Toma um café. Eu sempre compro isso, sempre compro aquela pessoa. Ela tem pequenas despesas. Pequenas despesas. Eu vou te explicar. Aprendi com judeu isso. O judeu é o rei da prosperidade. O que ele falou pra mim? Paulo, se você tem em casa uma pia, que tem uma torneira, e ela tá gotejando, vai arrumar. Não deixa a torneira gotejar. Por quê? Uma gota cai. A cada segundo, dois segundos, três segundos. No final de uma hora você já encheu um balde. No final do dia você encheu uma piscina. Ou seja, o pequeno se torna grande. Então, geralmente, o que eu tô fazendo? Eu acho que aquilo não tem significado vazamento, mas eu estou perdendo muito. Você tem um gasto, é pequeno, hoje você tá com uma certa dificuldade, contém esse gasto. Vai lá e corrige o vazamento. Deixa a goteira de lado. Vai lá e tampa a goteira. Não pode permitir que pequenos gastos vão fazer diferença no teu orçamento. Um exemplo. Eu tenho lá TV a cabo. Quanto você tá pagando? Tô pagando isso. Vai negociar. Ah, mas é só tantos reais que vão tirar. Multiplica isso por cada mês e olha o que você vai poupar. Então, uma atenção especial até você se reequilibrar. Nós estamos falando de estabilidade. E você? Você desconsidera essas pequenas despesas? ator para mim é tudo goteira. Então, na goteira enche o balde enche a piscina. O judeu sempre explica isso. E aí a pessoa ela vai na contramão. Ela tá fazendo roponopono para ter prosperidade mas ela tem uma goteira. É como se ela tivesse, por exemplo, uma banheira de plástico. Ela tá lá uma piscina de plástico e tá com furo. Ou seja, vai diminuindo o nível da água. é isso que vai acontecer. Até esvaziar. Entendeu? Então, aquela prosperidade ela tá esvaziando. Você tem que cuidar do que é teu. Essa é a verdade. Outro ponto. Procrastinar. Ou seja, sabe quando eu falei assim pra você? Você tem que fazer um planejamento financeiro? E o planejamento é fácil. É nada do outro mundo. O quanto eu ganho e o quanto eu gasto. É isso aí. E lá quanto eu gasto tem despesa fixa e despesa que são geralmente as nossas dívidas que variam. Fazer isso. Você faz? Não faço. Você vai fazer depois que acabar o vídeo? Não vou. Isso é procrastinar. É deixar pra amanhã. Aí de repente o que eu vou fazer? Vou deixando. Vou deixando. Vou deixando. Chega uma hora que tudo aqui virou uma bola de neve. Sabe o que acontece? Você vai entrar no desespero. Sabe o que acontece quando a gente está no desespero? A gente coloca copo d'água debaixo da da cama. Você fica falando número pro universo. Uma coisa assim absurda. Mas continua fazendo a mesma coisa. Continuar fazendo a mesma coisa não vai te ajudar. E nós falamos no começo do vídeo. Então você procrastina procrastina, então deixa de procrastinar. vão fazer agora. Vão resolver agora. Nesse momento. Então vou lá, já vou pegar minha folha, já vou fazer meu planejamento. Todo mês eu faço meu planejamento no início do mês. O que eu vou pagar, o que eu vou receber. Se eu não tenho um recebimento fixo, a estimativa de quanto eu vou ter que ter pra pagar minhas contas, pra ter minha reserva financeira, os meus gastos certinhos. Vou pagar meu cartão no dia pra não ter juros. detalhes são importantes pra você não estar na contramão da prosperidade. Perfeito? Muito bem. Outro ponto. Falei com a minha aluna, né? Sentei com ela e falei assim, você compra por emoção? Ah, Dr. Paulo, eu compro. Quando você tá com estresse, você compra? Ah, Dr. Paulo, quando eu tô estressado, eu vou lá e compro alguma coisa pra mim, principalmente comer. E ela já estava ficando no sobrepeso. Ou seja, ela tava descontando a frustração emocional dela e tudo da vida, né? na comida. Outras pessoas compram outras coisas. Quando você tá triste, o que você faz? Eu compro. Quando você tá frustrado, o que você faz? Eu compro. Quando você tá com medo, ansioso, o que você faz? Eu compro. O mundo quer que você fique com medo, com frustração, com ansiedade. Por quê? Porque aqui é capitalista. Você tem que comprar. É isso aí. Tem que comprar pra economia girar, pra roda girar. só que você compra por emoção, não por necessidade. Então, quando você for chegar lá, você compra por emoção, por necessidade. Ah, eu tô com por emoção. Tem que começar a trabalhar essas emoções. Senão, tô na contramão da prosperidade, do melhor da minha vida. E claro, né? Aí a gente vai entender o seguinte, quando a pessoa chega e para, eu pergunto pra ela, mas me fala uma coisa. Falei com a minha aluna, você sabe sobre juros, essas coisas? Não, Dr. Paulo, não sei. Eu vou lá, eu compro aquilo que é mais barato, que dá pra parcelar em 500 vezes no cartão. Você tem que tomar cuidado com os juros. Às vezes você compra um carro que você queria, o carro custava 20 e você tá pagando 40. Ah, mas eu vou pagar só isso em 5 anos, Dr. Paulo. Você tá pagando o dobro. Se você economizar esse dinheiro, se você economizar sempre esse dinheiro, é muito mais fácil que em vez de pagar 40, você iria pagar 30. Ou 25. Então, é uma questão de planejamento. Tudo é planejamento. No final, a gente precisa entender o seguinte, tem coisas financeiras que eu preciso aprender, principalmente as que eu falei, existem muitas outras, pra que eu não caia nas armadilhas. Quando eu caio na armadilha, eu não tenho sucesso. Eu não tenho melhoria na minha vida. E eu tenho o quê? Uma trava. Eu tô travado nos mesmos atos, no mesmo jeito de olhar pro dinheiro, no mesmo jeito de olhar pras finanças. E assim, é claro, vou fazer roponopono, vai me abrir, mas eu não vou, claro, aproveitar. É como aquela pessoa que ganha na loteria. Ela ganha na loteria, ela ganha milhões. Daqui um ano, dois anos, você pode dar uma olhadinha. Ela não tem mais nada. Por quê? Ela soube trabalhar o dinheiro? Não soube trabalhar o dinheiro. Então, não adianta você ganhar. O que adianta é você cuidar. E essa semana, nós estamos com quatro vídeos. Cuidar. Hoje, prosperidade. Cuidar do relacionamento. Cuidar da sua família. E cuidar do seu trabalho. São quatro pontos importantes. Pra mostrar que, se eu cuidar, eu vou. Por exemplo, tem um quintal aqui no fundo de casa. Florido. tem planta. Tem ervas medicinais. Tem pomar. Tá bem? Tá florido? Tá verde? Tá dando? Tá. Por quê? E cuida. Você tá cuidando do teu financeiro? Ai, Tô Paulo, eu tô, não tô cuidando. É na hora de cuidar. Você tá cuidando do teu relacionamento? Relacionamento, briga, discussão, tá dando tudo errado. Cuidado com o divórcio. Eu descuidei. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha tanto e não cuida do relacionamento. Então, tem que ter o equilíbrio. A gente fala muito sobre equilíbrio e falou essa semana lá na comunidade. O equilíbrio das coisas. Isso é importante. Tem gente, às vezes, que dá tanta importância pra religião, esquece da família. Ou seja, você quer salvar todo mundo lá fora, mas está esquecendo do primordial, a sua família. Então, hoje, para e lembre-se, eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar. E cuidar da prosperidade é olhar pra tudo que eu falei e fazer o ropô no ponto. Ou seja, acerto aqui, melhore minha energia lá, as portas se abrem. O melhor chega pra mim. Então, deixo aqui as dicas pra você. Espero que te ajudem aí. E vamos pro próximo vídeo, que é sobre relacionamento, que vai sair essa semana. Um forte abraço pra você e, claro, aloha! Te vejo na nossa comunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto